Bom dia! O nome do desejo. Há momentos no calendário que nos convidam a deixar para depois o que precisamos fazer. Pode ser uma situação de desânimo provocado pelas condições adversas na economia ou na política nacional. Pode ser uma condição de letargia provocada por dificuldades ou frustrações pessoais recorrentes. O horizonte desfavorável pode ser também apenas uma desculpa para um estilo de vida que nunca se empenha na realização de desejos de valor. Todos temos desejos, aos quais chamamos de ideais, sonhos, metas, missões, causas ou projetos. Se não os temos, talvez massacrados por uma autoestima baixa demais ou por uma coletânea de derrotas, só temos uma escolha. Acreditar que podemos virar o jogo da nossa vida. Ou nós o viramos ou passaremos o resto dos nossos dias enxugando lágrimas. Depois de acreditar que podemos e decidir que o realizaremos, precisamos desenhar o nosso projeto. Ele começa com um nome. Com um nome, nosso projeto pode ser registrado no papel, pode ser afixado como um recado para nós mesmos. Só podemos amar uma pessoa que tem nome. Só podemos nos dedicar a um projeto que tem nome. Se for começar um curso, nosso sonho pode se chamar, por exemplo, Projeto Prazer de Estudar. Se for passar num concurso, pode ser Projeto Magistrados, Esperem. Se for adquirir um imóvel, pode ser Aluguel, Nunca Mais. Se for ser pai ou mãe, pode ser Projeto Nosso Bebê, Nossa Vida. E podemos ser muito mais criativos que as sugestões que acabamos de receber. E quanto mais cedo dermos início ao nosso projeto, mais chance tem ele de acontecer. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo um bom dia!